...intervir, controlar, cooptar, mas buscando reconstruir a convivência harmoniosa e republicana entre os três poderes. A normalidade democrática está consagrada na Constituição. É ela que estabelece os direitos e obrigações de cada poder, de cada instituição, das Forças Armadas e de cada um de nós. A Constituição rege a nossa existência coletiva e ninguém, absolutamente ninguém, está acima dela. Ninguém tem o direito de ignorá-la ou de afrontá-la. Também é mais do que urgente retomar o diálogo entre o povo e o governo. Por isso, vamos trazer de volta as conferências nacionais, para que os interessados elejam suas prioridades e apresente ao governo sugestões de políticas públicas para cada área. Educação, saúde, segurança, direitos da mulher, igualdade racial, juventude, habitação, cultura e tantas outras. Vamos retomar o diálogo com os governadores e os prefeitos, para definirmos juntos as obras prioritárias para cada população. Não interessa o partido ao qual pertencem o governador e o prefeito. Nosso compromisso será sempre com melhoria da vida da população, de cada estado, de cada município deste país. Vamos também restabelecer o diálogo entre o governo, empresários, trabalhadores e sociedade civil organizada com a volta do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Ou seja, as grandes decisões políticas que impactam a vida de 215 milhões de brasileiros não serão tomadas em sigilo.